Agora, a crise econômica, mais a pandemia, me parece que selou o destino do miliciano e ele não vai deixar saudades. Bem-vindos a mais um Café Bolchevique. Às vezes, na história, uma conjuntura complicada, cheia de possibilidades, acaba se acelerando ou se resolve por um fator não esperado, por um fator que acaba funcionando como um catalisador, como algo que acelera os acontecimentos. De certa maneira, a pandemia do coronavírus para a conjuntura brasileira acabou não criando coisas, porque um vírus não tem essa capacidade de intervir nos fatos históricos diretamente, mas acelerando ou evidenciando características que estavam presentes na nossa conjuntura. Nós estávamos trabalhando com a hipótese de que existe uma correlação de forças muito apertada, muito equilibrada entre dois segmentos das classes dominantes, que se enfrentavam na possibilidade de manter ou retirar, encurtar o mandato do atual presidente da república. Uma vez que ele é essa figura contraditória, que ao mesmo tempo que viabiliza as condições para implementar as reformas e a pauta do grande capital monopolista no Brasil, ele é uma figura que, por suas características, coloca em risco a estabilidade pela sua forma tosca e responsável, pelas suas relações preminiciosas com milícias, com a própria criminalidade, vai saber, que podem levar a uma desestabilização que não interessa nesse momento ao grande capital. Portanto, entre aqueles que já avaliavam a necessidade de tirá-lo, retirar a peça incômoda do seu processo, e aqueles que ainda acreditavam que, apesar de tudo, ele era o mal menor, porque a sua saída pode gerar instabilidade, nesse equilíbrio de forças, acaba agora se consolidando, ao meu ver, um certo consenso de que chegou a hora do capitão fazer as suas malas. E por que o coronavírus ajuda a isso? Porque ele acaba gerando uma situação de crise, uma situação que exigia posições de governo sensatas, minimamente para enfrentar o problema, e ele, na linha que sempre veio, trabalhando, e que não é surpresa para ninguém, do anticientificismo, da arrogância, da truculência, do obscurantismo, do preconceito, acaba enfrentando isso de uma maneira absolutamente irresponsável e temerária. A sua atitude, não só de participar dos atos, mas de o fazer, estando com uma suspeita de contaminação com o vírus, dizendo que a mídia exagera o problema e que ele não é tão sério assim, beira uma irresponsabilidade que vai muito além do cálculo político. É algo temerário do ponto de vista humano. É algo absolutamente execrável. Uma pessoa que atua dessa forma comete um crime, um crime contra a saúde pública, um crime que coloca em risco não apenas a vida de uma ou outra pessoa, mas o risco de uma população que está sob ameaça de um vírus terrível como esse. Portanto, começa a se consolidar, lógico, não na consciência daqueles que estão totalmente contaminados, não pelo coronavírus, mas por essa imbecilidade que o Bolsonaro representa na sociedade brasileira. Muitas dessas pessoas contaminadas por isso foram para a rua, assim, evidenciando, tornando mais nítido a característica que nós há bastante tempo estamos pontuando, que a gente chama de irracionalidade. Quer dizer, como é que alguém pode ir com um cartaz dizendo foda-se, foda-se o vírus, se for necessário estamos aqui para morrer pelo capitão. O que é isso? As pessoas, em momentos dramáticos da história, podem estar dispostas a morrer pelo seu líder. Essas são coisas que acontecem na história. Mas alguém se dispô a se apresentar diante de uma epidemia dessa natureza, como se isso fosse uma brincadeira, assumindo o próprio papel de palhaço nas suas manifestações, quando o grupo de Roque faz um cartaz ironizando os bolsominios com caracterização de palhaço, parecia ofensa, mas parece que eles se orgulham do papel de palhaço, de imbecis. Não só porque pedem o AI-5, não só porque pedem o fechamento do Congresso, aquela outra corja que está ali, não só porque apontam o dedo para o STF, mas o fazem para os próprios aliados do seu presidente, pedindo a cabeça e a exoneração da Regina Duarte, que acabou de ser nomeada pelo próprio presidente que eles apoiam, que é imbecil da Regina Duarte, com todo o seu obscurantismo que está ali fazendo. Ou seja, o grau de irracionalidade vem à tona. E o presidente, ou essa coisa que está no lugar da presidência da república, assume isso como se fosse mais um joguete na conjuntura para ele poder mover as suas peças. O jogo conjuntural, como a gente havia dito na coluna por escrita, no nosso blog da Boitempo, estava, ao meu ver, equilibrado. Uma vez que o segmento que queria tirá-lo tem recursos para fazê-lo. Tem o Congresso, uma parte dele, a presidência da Câmara dos Deputados, do Senado, tem parcelas do empresariado, tem a mídia, a Rede Globo parece estar se alinhando com a tese da necessidade de retirar o presidente. Ou seja, são jogos poderosos e que, recentemente, jurídico, midiático, parlamentar, derrubaram a presidente Dilma. A diferença na conjuntura é que o Bolsonaro percebe, apesar da sua estupidez comprovada, ele joga bem. E ele percebe que o papel que lhe cabe nessa trama é de servir de bode expiatório para ser agora afastado. E tem recursos também para reagir. Tem recursos para reagir porque ele tem não só um apoio popular, nessa fratura que ele produziu na sociedade brasileira pelo fundamentalismo, pelo preconceito, pela cruzada santa contra a esquerda, contra todo esse trabalho ideológico que ele produziu. Mas, além disso, se fosse só isso, não seria suficiente? Ele enraíza sua dominação em aparatos muito complicados, como as igrejas, como o fundamentalismo religioso, mas aspectos que têm um recurso de força decisivo nesses momentos difíceis, que são as milícias, que são grupos armados, mas a corporação militar. O Zaccone, nosso amigo Zaccone, numa mesa que tivemos junto no NPC, para debater a possibilidade do fascismo à brasileira, cita um pesquisador latino-americano que afirma que hoje a corporação com mais condições de operar golpes de estados é menos o exército e mais as forças policiais. Não tenho estudo suficiente para afirmar que sim ou que não, mas é evidente que as polícias militares podem criar um problema seríssimo, como a gente viu, por exemplo, no papel que tiveram no golpe na Bolívia. E tem seguimentos do exército, até que ponto ele tem, até que ponto ele não tem, isso é uma coisa que vamos descobrir quando as cartas foram colocadas na mesa. Mas ele tem, tem militares generais no seu alto comando do governo e que parece se aliar com essa proposta golpista. O Bolsonaro precisa do golpe, o seu plano é o golpe, sempre foi. Ele nunca esperou fazer um mandato convencional, ter maioria, aprovar medidas e tentar se reeleger. Ele sabe que tem uma chance se essa chance se resolve por um governo de força. E ele tensiona até chegar nisso. Seja para mostrar força e evitar ser atacado pelos seus adversários, seja para poder desfechar e ter o protagonismo num golpe de força. Que me parece que ele colocou em andamento na medida que abre as baterias contra o Congresso e o STF. Se esse jogo estava equilibrado até então, vocês não me conseguem tirar, mas eu também não consigo fazer o que eu quero. Agora a pandemia pode ter desequilibrado esse jogo favorável à tese da sua retirada. Por quê? Porque ele se mostrou não só um incompetente. Já tem gente como o próprio Miguel Reale Júnior, que se tivesse vergonha na cara, não só pela quarentena, ficaria em casa e não falaria mais nada juridicamente depois da palhaçada que ele fez em 2016. Mas, no entanto, é um constitucionalista famoso, etc. E que já fala claramente num dispositivo da Constituição, que é a interdição. Quando um presidente se mostra incapaz para governar por motivos de saúde física ou mental. Eu tenho certeza que o Bolsonaro tem os dois. E já devia ter sido interditado sequer para concorrer às eleições, quanto mais agora para exercer o mandato. Janaína Pascoal, a outra palhaça do direito, que foi lá fazer aquela bobagem jurídica, aquele casuísmo lamentável, também agora se arrepende e fala que não houve a pedalada, aquilo não foi uma coisa, foi um engano, desculpa aí. E agora também rompe... Esse senhor tem que sair da presidência da República, deixa o Mourão, que entende de defesa. O nosso país está entrando numa guerra contra o inimigo invisível. Eu me arrependi do meu voto. E agora também rompe, assim como artistas pornô e todas aquelas outras figuras da boa sociedade que se juntaram ao lado do execrável presidente. Mas não é só isso. Quer dizer, a opinião pública começa a mudar diante do fato de que o cara realmente não tem o menor equilíbrio. Até um simpático haitiano que fala aquilo, né? Que todo mundo sabe, mas que ninguém ainda tinha expressado em palavras que é, senhor Bolsonaro, o seu governo acabou, você não é mais presidente. Um jurista, autoridades médicas, um haitiano bem intencionado, já descobriram que o governo dele acabou. Eu acho que o haitiano tem razão. Acabou. Agora, muitas vezes na política, aquilo que acabou ganha uma sobrevida. Por que a coisa pode se desenrolar dessa forma? Será que é só o coronavírus? Aí uma coisa pode ficar obscurecida, né? Nessa famosa trama da conjuntura que sempre analisamos aqui, onde algo passa desapercebido. Na verdade, o coronavírus não tem a capacidade de destruir uma economia. Ele pode criar problemas evidentes pela forma como ele age, para as pessoas ficarem em casa, pelo impacto que tem nos mercados. Mas a economia brasileira não precisava do coronavírus. Ela já tinha naufragado. O plano econômico do Guedes não conseguiu fazer o mítico crescimento, a retomada, o reaquecimento da economia. Não conseguiu desemprego à sola. Os setores estratégicos estão parados. As obras estão paradas. O Brasil perde espaço no mercado internacional. O plano econômico do senhor Guedes é um fracasso. Naufragou. Alguém, o haitiano tinha que ir na casa do Guedes e falar Guedes, o seu plano fracassou, você não é mais ministro. Portanto, essa crise que corroeu a economia, corrói a possibilidade de um segmento ainda apostar no mal menor. Se eu tenho que aguentar uma desgraça nessa, era porque ele estava fazendo o plano econômico funcionar. Para a Rede Globo, em porta-voz, de setores empresariais importantes. Agora, a crise econômica, mais a pandemia, me parece que selou o destino do miliciano. E ele não vai deixar saudades. Eu sou Mauro Iazzi e esse é o nosso Café Bolchevique. Todos os meses, nós vamos pegar certos conceitos, categorias-chave da teoria marxista e pensar sobre eles à luz dos acontecimentos do Brasil, do mundo, na nossa conjuntura atual. Se inscreva no canal e venha tomar esse café com a gente. É um café encorpado, forte. Quem sabe você acorda. A gente se vê por aí. A gente se vê por aí.